Bom, beleza, não deu, graças ao golem, pelo menos tiramos o golem dele aqui, pior que eles estão recrutando um golem aqui, eu acabei de vê-lo, está com o nome de Montanha Corcunda. Ta ouça, amiguinhos. Sai um carnissal, estrigou e para voltar outro. Está na hora de apelar. Próximo turno estou a ai, Gringor. Esquenta não! Essa cidade não vai ficar com você não, cara. Esta é melhor que o imp�lara, não vai perder a facilidade. Serão todos os poderes. Estou bom, rei! Tudo morre! Agora, eu vou me derrubar! 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 Vou lutar com um exército só de esquema e escravo! Eu perdi meu tempo! Aqui não é lugar nenhum mesmo! Aqui vai ficar aí mesmo! As quantas coisas para melhorar, pastor! Hum, era para eu ter colocado esse exército no gárgula agora! Vamos tentar, né, Ifrit? Vamos lá, gente! Realmente, o engajamento de público novo está quase zero! Aqui na Twitch! Então só vai melhorar para quando chegar a DLC nova! Manfred, você perdeu a cidade que eu ia usar de caminho, velho! Ok, aparentemente as operações automáticas... Nós vamos... Eu juro algo que tinha uma guarnição aqui, velho! Ah, agora já foi! Ah, eu sei se tenho parado aqui das bugs, eu achei que era uma esfera aqui! Demaculada! Ah, não! Escaven! Os trolls pegaram a fiorgia dos trolls de novo já! Vamos atacar! Vamos atacar as minhas cidadelas aqui de Albion! Muito ruim a Daenorsica para ficar caçando as facções, velho! Sou fã, não! Isso vai ser importante! Seja o fogo! Dois exércitos aqui! Ninguém vai viver! Guarnição! Tira o movimento! Corrupção! Armadura da Fortuna! Aqueles que veem essa Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Chanaldi e são capazes de reparar corpos detais com a sorte! Não! Para de cobrar tributo! Hummm... Vamos pegar a plataforma, que é a última cidade dos Femirs! Destrói-los! Ok! Com isso a gente destrói a facção dos Femirs! Um inimigo a menos! Talismã do Vigor! Aqueles que portam o Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muda a sério e enorme mortal! Ok! Minha linha de sangue chamou! Você tenta! Este é o meu lugar! Estou saqueando! Então vamos lá! Agora vai ser mais lento chegar no lugar! Este é o meu lugar! Este aqui está bem fraco até! Não vai fazer nada em cima da gente! Está noite! Eles vão servir! Eu não alcanço três deles agora, então venha até aqui. Aqui já dá para se resolver, beleza. Andrés, pode colocar para você aqui. Opa, se bem que... Ah, isso aqui é para bufalos cachorros, não precisa. Olhe para mim! E como eu falei, gringor, que a gente vai voltar no próximo turno. Aqui estamos nós. Só deixa eu juntar essa galera aqui. Você não recrutou mais um ídolo renegado enquanto eu estava aqui não, né? Eu espero. Tira você. Bem-vindo ao meu corte. Tem um Urzeg agora para encher o saco. Bom, não tem ídolo renegado dessa vez. Mas tem a aranha da Knarok que eu tinha matado. Ela já voltou quase de vida cheia. Ahn... O que mais posso subir de tempo para me ajudar aqui nessa batalha? Mais carruagens? Não, cavaleira antigrande para brigar com ela. Tem uma já. A gente pode tirar um dos Vansfere que está machucado. E vamos... Segunda tentativa contra aqui a cidade. Espero que... É, está machucado ainda a guarnição deles. Então vamos precisar matar tudo de novo. Do zero. E pelo menos essa vez não vai ter penalidade de velocidade. Então vamos lá. Pronto. Bom, a gente tem bastante voador agora. Então a gente vai rushar o que a gente tiver que rushar de unidade aqui. A gente vai dividir as unidades em grupos para quebrar vários portões. Bem que... Não compensa não. Fica todo mundo no mesmo portão. A gente quebra o portão rapidinho. E é isso. Vocês vêm para cá. Peguem esses grandão. Eles são antigrandes, mas a gente está em maior quantidade. Ah, eu odeio essa... Nossa, velho. Essa câmera desse mapa, cara. Que fica jogando minhas unidades voadoras lá no limbo. Ódio eterno por esse mapa. Olha onde esse cara tem que ir para dar a volta aqui. Olha isso. Não vem! Vem! Ataque o Portão Inferno! Ataque o Portão Inferno! Ataque o Portão Inferno! Ataque o Portão Inferno! 85... Agora tem Golem pra me segurar não! Quero ver o que vai acontecer nessa bagaça! Bagança! Manda pra fora! Trolls Onde estão os inimigos? King of the Kingdoms Ataque de apoio a todo mundo Ataque de apoio a todos Ataque de apoio e perdendo Enxaque-los! Vem! Faça-os! Esses sonhos estão acabando! Vem aqui de boas voando... Do que eu falei voando eu não sei. Acho que vou ter que mandar os voadores pra ajudar aqui, né? Esses Orcs aqui vão matar meu general. Swiftly, com haste! Pega ali a aranha. Pega ali a aranha. Pronto, com isso esses Orcs aqui já eram. Meus dois anti-grandes não estão dando conta da aranha aqui na Arorque. Esse é o quão sinistro que ela é. Tá, aqui já era. Sai fora. Vamos pro meio. Vem lá. Vem lá. Por que você não morrer, aranha? É legal você ficar vivo contra tudo isso de anti-grande que eu joguei em você. Vem lá. 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 Vem lá juntos. Vem lá. Preciso que vocês recuperem pouca vida com os mecanismos mortos O Zag está quase nas últimas Mas não imagina a gente ainda A aranha finalmente caiu De novo, rapidamente Eu vou me procurar O Zag está quase nas ruas Bordas, um sonho Os dragões! O Zag está quase nas ruas O Zag está quase nas ruas Cuidado Zag está quase no mar Muito bem O Zag está quase no mar Eu vou me procurar O Zag está caindo Você pode me procurar A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Apenas! Apenas! Pegar aí sem sobrar ninguém do lado de fora, depois, para atacar a gente com o resto machucado. O Warfang é fortinho, tem que tomar cuidado aqui. Mas tem um basilisco na guarnição. Levanta a voa aqui rapidinho, volta para cá vocês. Engenho mortis, a vida acaba. Engenho mortis! Engenho mortis! Engenho mortis! Que zemele jogou com o elfo nobre e capturou os senhores inimigos? O Eutharion já? Na semana que lançou o DLC dele eu usarei as duas campanhas, a do Grom e a do Eutharion. Eu postei só as batalhas finais lá no youtube. O Warfang caindo em alguns segundos. Vai pegar aquela galera ali. E aí morreu? Não morreu? O que aconteceu? Fechou e morreu. Fechou e morreu. Esse basilisco aqui precisa de atenção de anti-grandes. Fechou? Chega ligado? nsia mortis! Saia mortis! Chega! Chega! Requié! Acho que desistiram, vai aí beleza. Tiramos o recrutamento do ídolo renegado deles. Isso é ótimo! E aí, vai necessário chegar no inimigo queridos. Beleza, vamos ocupar aqui. Armadura do Apostador. Hanau é judeus do ladrões, tem capacidade dos jogadores. Abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Matador do Verdão. Mexeu com o Profeta, mexeu com o Gorky Morky. Deutor Zeg, Profeta Verdão. Essência física, mais 10%. Comedor de Dentes. Eu ouvi dizer que o rei casador tem uma recompensa por essa cabeça mal cheirosa. Talvez deva ir e coletar a recompensa. Beleza. Coloca isso daqui. Corrupção. Ordem pública. E esse aqui da guarda-tompa da guarnição. Muito bom. Agora... Vocês vêm pra cá. Aqui a gente vai alcançar nesse turno mesmo. Pode botar a muralha aqui. 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 Você vem até aqui. Tira o carnissal aqui. Põe o arbo do necromancer que eu vou colocar. Força da arma aqui. Aqui. Aqui mais subi de level. Eu subi de level. O meu exército tá parado lá. Por falar em exército tá parado? Pois é, eu tinha esquecido dessa galerinha aqui. Eles já estão com o exército full de novo. Esses caras chatos aqui, bicho. As facções de ordem é só pra enxer o saco. Esse graças aqui. Olha. Esse Schwitzenburg pode pro level 4. Sei lá. Pode colocar esse aqui. Na verdade o melhor é o Migdalvongar ou o Barak que é onde está mais perto deles atacar Mas eu duvido que eles vão atacar ali por causa do Marco que a gente tem que tirar a liderança dos caras O nosso vídeo leva aqui O Heorin coloca Pode ser especialista aqui que não tem mais o que colocar Aí eu vou mandar depois esse cara aqui pra cima pegar esse monte O resto vem aqui pra baixo A Shadow Tear Na verdade você pode ir lá Shadow Tear, você vai chegar mais rápido Opa, Stranger Things, é sério? Tá, pode pegar esse aqui Resenção física pra todo mundo Ok, ok Minha briga em Norsk vai ser muito pior do que essa do Gringor que a gente tá aqui Só pelo fator de Andala Tomara que a minha osmose das construções Seja suficiente pra espalhar umas corrupções vampíricas Tá previsto ser 30%, precisa de mais de 50 Você acha que o Gringor só é o exército de heróis? Eu acho que não, porque a gente invoca 20 zumbis Pesquisa, pode colocar aqui Tirar o desgaste por territórios não vampíricos em 30% O Shiro Nakai apareceu aqui O famoso espírito da selva, que realmente é um espírito, tá sempre morto Já chegou declarando guerra no Gringor e nos trolls aí Não vou reclamar, quanto mais a gente batendo no Gringor acelera o meu processo A gente pegou quase o Velho Mundo inteiro, velho E nem é exagerado Pelo menos uns 70% aí do Velho Mundo a gente tem, velho Praticamente a campanha do Gringor que eu fiz no canal lá, que a gente pegou também o Velho Mundo Caraca, sobrou 3 no 10D, mas ele ganhou, velho De 2 exércitos do Manfred Isso aí, graça dos seus exércitos no Manfred que daqui a pouco eu tô chegando aí Você não vai atacar a gente com isso, né? Uff, ainda bem, vou ter um turno de reposição Seria muito sacanagem de atacar só pra atrapalhar a reposição Eu atacaria É, não tem como eu ganhar de exército de trolls com essa guarnição Zero antigrandes Facçãozinha chata, esses trolls Ficam aí, me enchendo o saco Queimados, esses aliados do Gringor Lá vem os chatos unidos de novo aqui fazendo cerco Dessa vez com os guerreiros do caos Dessa vez com os guerreiros do caos Os deuses estão furiosos, dá um tributo pra eles Pra eles ficar menos furiosos Mega a gente pode colocar a liderança Vamos vir pra cá Você também pode vir pra cá Para de cobrar tributo aqui por enquanto É, a camera foi destruída já Vem pra cá 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 Esse daqui Esse daqui Bom meu exército que tá parado faz um tempo já A gente pode usar ele pra dar um reforço ali na guarnição Traga-me a flecha para a craft Se eu sair aqui da cidade ele não vai quebrar os versos para me atacar provavelmente Porque no próximo turno a gente consegue chegar lá para ajudar Mas agora a gente tem dois espíritos para ajudar a defender ali Então está até um pouquinho mais fácil a situação A gente infelizmente não quer entrar em guerra com esses caras aqui Aqui pode continuar vindo para cima dele Provavelmente ele vai atacar a gente com dois exércitos Mas só tem salteador agora Então não vai ser tanta dor de cabeça assim para a gente ganhar Agora! A tribo do Nurgle se não me engano fica nessa cidade aqui do altar da criação Mas a gente vai no conclave aqui primeiro O Michel Os skins estão mais ofensivos então não compensa muito atacar a cara que é azul agora Vem até aqui Vem até aqui senão você vai tomar atrição Vem até aqui Vamos preparar para pegar as águas dos skins ali E eu espero realmente que eles tenham a primeira imunidade do clã rucoso Porque está triste Vou te colocar corrupção Melhor aqui cargo oito picos Guarda em pública Mais um beijo de sangue garantido para a gente E ser só de cavalaria? Pior que nem compensa mesmo É lá E os inimigos se juntar Quero que nem compensa mesmo E os inimigos se juntarem E os inimigos se juntarem E as inimigos se juntarem Você vem vindo pra cá. Bastante ratinho e orc pra caçar aqui nas montanhas Seja vestindo a Chatear. Se bem que vem até aqui tomando atrição mesmo, aqui no próximo turno você pode andar mais eu acho Aqui na montanha está difícil. Aqui não posso recrutar pequeiro cadavérico, só animar um A gente realmente precisa de gente grande aqui O que é isso aqui? Os trolls do caos, de pedra. Forte pra caralho isso ai Tem outra cidade que eles estão ali em Norsk e a que está mais atrás Bom, fora ai está todo mundo mexido, não vou reparar como são ali que eles acabaram de apelhar Que eles provavelmente vão atacar de novo Quantas horas de live? Hoje foram 3 até agora Se não me engano tem um comando que você pode ver, acho que é uptime Algo assim, sei lá O cara correu, esqueci de mexer o Wallach pra atacar esse cara né Interceptação de ratos, adoro Interceptação de ratos, adoro Daqui a pouco a gente pega eles ai Beleza Beleza Vem em marcha mesmo Que é pra não dar tempo de eles reagirem muito O próprio Gringor está ali esperando a gente A gente pode usar a marcha e vir até aqui ó Nosso território É, acho que no próximo turno a gente alcança o Alpe já Seja lá quem estiver com ele A gente pode usar a marcha e vir até aqui ó Nosso território É, acho que no próximo turno a gente alcança o Alpe já A gente pode usar a missão para todo mundo Encontre o Alpe! Encontre o Alpe! Então, o Alpe eu tinha esquecido de mexer você peço desculpas Mas aproveitando vamos pegar as metasas do Vakárias então Para ajudar a espalhar nessa corrupção vampírica Asturam os que te trouxe Estes prontos? Você está pronto? Esta é a minha vida. O que acontece, brilho? Quem é que aconteceu? O que é o meu? Diga mais! Ou eu! Não, o Arkin não apareceu, gente. Vlad, vem pra cá. Michel, pode colocar isso aqui. A gente não alcança os caras ali ainda, então vem até aqui. Sim, estamos em concordância. Por que crashou? Perdeu pra aumentar a liderança. Na última vez que eu tentei melhorar essa liderança aqui, que o jogo crashou. Agora foi ok. Vai entender, né? Foi a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Põe instigação mágica. Venha para cá. Os espíritos concordam. Segue-me. Sim, feche os tubos. Sim, feche os tubos. Saique-a. Saique-a. Nós somos o gringo. Você... Chega perto do gringo lá. Vocês heróis. Vem pra cá. Pode botar aqui. Tempestade dando atenção na gente aqui. Normal. O ala aqui. Vamos atacar o Ulfric aqui. O cemiteiro de Cacarys. Ninguém vai viver. Pode colocar guarnição. Corrupção. Beleza. Aqui eu realmente não vou conseguir atacar os dois juntos, eu acho. Na verdade eu acho que dá, velho. É muito talvez, mas eu acho que dá. Se eu trocar mais de vocês, talvez ajude. Estou pronto. Por mais espectros tumulares, que são mais fortes. Eu procuro. Todos morrem. Destrução. Preciso minha força. O que? Michel já mexi. Gárgula. Está vindo ai. Esse exército isolado ali do... Do gringo não vai fazer nada pra gente, então não precisa perseguir ele não. Reserva de heróis eu já mexi né. Shaltyr. Shaltyr. Alcança... Ah, tem que vir até aqui. Tá... Quem mais falta? Momon Sama. Momon pode vir aqui pro conclave. Tá, então voltando pro Eredor de lá pra gente atacar o Trog. E pegar uma cidade importante ali. Que parece que tá... Não tá tão leve alto não. Mas enfim, vai ajudar a espalhar a corrupção em Norska. Pra parar de vir essas facções chatas. Ih, já tem uns reforços que não vem aqui atrás ó. Vamos aproveitar isso aqui então pra machucar o máximo já deles. Eu posso colocar... Os espectros tumulares nas laterais que eles tem vídeo vanguarda. Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... Vocês aqui... Aqui... Vamos lá Trog, vamos brincar. Eu sei que você é brabo. Mas eu sou mais. A gente tem o famoso Sopro da Morte aqui pra usar agora né velho. Com esse cara então... Como limpar um exército de Norska e qualquer outra coisa em 2 segundos. Top, o negócio fez curva e pegou mais no meio ali no finalzinho, mas tudo bem. Nada desafiou-me! Dê-lhes a morte! Dê-lhes a morte! Dê-lhes a morte! Dê-lhes a morte! Eu invoco o Black Tome! Nagash Starlens! Meu nome é Starlens! Minha garra... Domingos Mostralatres! Isso não foi para mim! Isso não foi para mim! Use-me! Vou vir aqui, North Tome! O Jogo está lá ainda mexendo com paciência. O Jogo está lá, o Jogo está lá, o Jogo está lá. A gente tem que jogar o jogo do macaco né velho, parece que avançar mais Sem nada de semana a gente vai jogar aí velho, provavelmente hoje eu jogue O que eu fiz aqui? Droga floresta Pega esse do lado da floresta Cadê o general deles? Escalpelou o general ali Quanto sub me rende? Cada subprime é em torno de 1.50$ eu acho Por aí É muito bom velho, não tem custo nenhum pra quem faz, pode ver o stream da Amazon E ainda ajuda pra caralho o canal Mês que vem eu recebo mais um salário da Twitch, felizmente Não é salário, porque salário é mensal, mas a cada 4 meses eu recebo alguma coisa Eu vou deixar o stream da Twitch Pega esse cara que está fugindo aqui, os trozos do Sul EDIVARIA MUITO Todo mês dá uma variada, mas é fixo Todo mês dá uma variada, mas não é fixo Não dá pra saber quanto eu ganho por Por EDIVAR Não dá pra saber quanto eu ganho por Mas Prime dá pra ver Esse mês, se não me engano, o Edge foi 1,50 dólares que eu ganhei Nesses últimos 30 dias, não é um mês fechadinho Mais zumbis aqui Normalmente a média de subs que eu tenho é entre 10 a 13 No máximo torno 13 que vem, dos fixos, né? Quando todo mundo dá o resub Quando vem essa média de Edge eu pego 1 dólar, normalmente eu ganho 20 dólares por mês Não é muito, mas é mais que eu ganhei no YouTube em 3 anos, então eu não posso reclamar Esse exército não precisa se perseguir Vamos ocupar Beleza a força da vida Bandeira da guerra Bandeira da guerra Bandeira da guerra é um estandarte histórico que já viu muito sangue em batalhas A prova da infinidade da guerra Fim da ruína já li, esse aqui também Perfeito Isso deve ser importante É igual alguém só veio passar vergonha Agora a gente pode colocar Mecanismo morto para bufar Então Vlade, você continua indo para cá Vlade, você continua indo para cá Vladeira da guerra Eu não gosto de acumular muito dinheiro Eu não gosto de acumular muito dinheiro Me sinto no programa acumulador compulsivo Vou separar a corrupção 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 Eu preciso deixar o level 5 para colocar o marco Ok Agora é só passar o turno Pois é, por hora Já pensou? E um cara desse ainda reclama de De gente que tem bastante renda É muita hipocrisia É, eu já Tipo assim O pessoal até fala Quando você começa a streamar É bom você ver o pessoal Que já está bastante tempo no mercado Para você ter ideia Do que você tem que fazer Para, no caso Ser um streamer de qualidade Eu já vi vários canais grandes E tipo Não muda muito Do conteúdo que eu faço De gameplay para outro Por exemplo É um comentário Um ponto Piada imbecil Eu faço direto também Isso ai nada demais Que a gente perde Mas isso ai sempre foi de mim Fazer piada de idiota Faço essa fluida inteira Que eu estou copiando os caras Mas É só questão de tempo No site mesmo Pessoal que chega antes É normal Na época que a Twitch foi lançada De vez Eu nem tinha internet Para fazer vídeo ainda Que foi quando eu comecei O canal lá ainda Praticamente Que Demorava quase 13 horas Para subir um vídeo De uma hora É esse cabelo Que eu fiquei tendo no meu olho Que ódio Mas eu não quero cortar O que eu estou gostando Descabe e deram no pé Isso Sai daqui Sai Sai Pega o seu barquinho e sai O que você quer? O que você quer? Aqui a gente vai subindo também Para cá O que você quer? O que você quer? Mas que dá para vir é... Calma ai Eu tinha visto que dá para andar um pouquinho mais para frente Aqui está cinquenta O que você quer? 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 Ou morre. Ninguém vai viver e oblitera-se. É verdade. Traga-me uma flecha para a craft. É tipo aquela facção do Troc que só recrutava espadachinhos. Tira-se. Tira-se. Bom que já me livre do exército. Escamas resplandescentes. Tal é o brilho sobre cada escama resplandecente que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Michel Temer, venha para cá. Provavelmente é os alunos do caos que estão ali, mas a gente vai dar aquela checada antes. Porque eles começam nessa cidade dos Alpes ali. E essa semana teve uma atualização para os alunos do caos, inclusive. Que fez com que o senhor da facção deles fosse imortal. Porque ele é um senhor lendário, né? Mas ele não tinha imortal. Ainda bem que o Zatã não morreu nenhuma vez na nossa campanha. Ainda bem que o Zatã não morreu nenhuma vez na nossa campanha. Ahn... Tá ali, tem três povoados. Tô vendo uma ruína aqui. Tem a desolação de Nagash. Os Zorks pegaram Nagashizar, velho. What? Gringor, gringor, gringor. Eu relixo da oportunidade. Destruí-los! Destruí-los! Pedra da Alvorada. Uma pedra preciosa que brilha cada Alvorada. Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível. Ué, se os anões do caos não estão aqui, onde que eles estão, velho? Bem-vindo à minha casa. Destruí-los! Destruí-los! Tudo morre! Vou botar o ponto do polvo aqui primeiro. Aqui aumentar a renda. Espalhar ordem pública. Espalhar ordem pública. Força da arma. 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 Ok. Pode deixar o negócio de crescimento. Paro de cobrar tributo. Vamos fazer essa batalha aqui primeiro. Vamos começar. Tem bastante Orc grandão. Que é um problema para os nossos monstros. Mas acho que a gente consegue. Vamos lá, né? Tá, as três cavalarias. Fiquem juntas, que a situação vai ser tensa e dramática. Voadores, juntos. Vocês, juntos aqui também. Muito bom. Vamos vocês... Vem para e focar ligados. Vem para cá. Vem pra cá, 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 já valeu, esse é um antifantaria, vou deixar vocês brigando aqui, os voadores podem se jogar nessa galera aqui, ó, tem um monte de rapazes aqui, os grandão estão mais pro meio, a gente aproveita pra matar o que a gente conseguir aí, até que eles se organizem. Passa aqui Os orcos negros de duas armas aqui Vem cá, javaleiros, para de correr Eles são os antigos. Pagá-los. Para os regras. Para os regras de sangue! Pagá-los! Nós estamos com o hunger! Nós estamos com o gosto! Coloca! Coloca! Vem, acertando o que a gente conseguir! Vem, acertando o que a gente conseguir! Onde você vai? Vem, acertando! Vamos, acertando! Ipare! Vem, acertando! Atenção! Oh, Norte! Oh, Norte! O Grigor ta vindo ali na forma ful putaça dele Socorro Pega esses arqueiros ali As arqueiras já estão na nossa mão Só perseguir um pouco mais Levanta os dois do Tverspeed aqui Preciso jogar uns sopros ali Esses orcos de perfurante aqui Você sai dai Você sai daqui Vem lá Vem lá Pode ir lá pegar esses arqueiros Vem todos os arqueiros aqui Que ta difícil pra vocês Cavalari é muito dano perfurante Levanta voo Pega esses javaleiros de carruagem aqui Acho que a cavalari ainda ta presa ali Acho que a cavalari ainda ta presa ali Vai morrer bastante gente mas a gente ganha E o que morrer a gente perde Tá tenta salvar minha avansfera aqui Beleza Pode ir pegar esses grandão aqui Esses chato nildo Subi daqui meu O orca do tamanho do cavalo Acabou gringo Acabou gringo Faltava só um degontinhoso ali Inambalável Faltava só um degontinhoso ali Faltava só um degontinhoso ali Beleza Beleza Vamos pegar a estética deles Progressor a gente já leu algumas vezes Não precisa ler de novo Pode botar esse aqui 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 Shalatir já alcança aqui Ainda não Caramba velho Acho que no próximo turno então finalmente Corre Tenta matar mais um aí pra gente ganhar o último beijo de sangue que precisa Ae Agora a gente pode acordar aqui Deixa eu ver Espingardeira Não tem interesse Manutenção reduzida também não Hum Imune ao desgaste imaculado Todos os exércitos Nossa Nossa Ou seja Qualquer lugar Que não tenha corrupção vampírica A gente não toma mais atenção Meu amigo Quebrou o game agora É hora de morrer Eu vou deixar Coloca Esse daqui Penhasco pode melhorar a guarnição Esse daqui Eles vão servir Primeira vez que vejo um Orcsidio desse Legal Qualquer campanha dos anões tem Orcsidio Quebrou Caramba A gente perdeu Um espírito E o mecanismo morto não tá aqui pra recrutar então Tem muito o que fazer Oito povoados ainda bichinho É eu acho que vou ter que terminar em uma outra live Se eu vier com o Gringor Senão vai demorar muito tempo até caçar todos os lugares Pessoal Passar mais turno aqui então Aí já vou ali pegar meu Pratão no esquema E a gente começa lá o filme Da Kayako contra a Samara Eu devia ter atacado ali o Conclave antes Mas pelo menos agora a gente tá com dois exércitos qualquer coisa Filme épico velho Confronto do século Eu só assisti trechos dele Mas Sempre tive curiosidade pra ver o filme inteiro E relaxe que você não precisa ter assistido o chamado ou o grito pra entender o filme Eu tenho certeza Qualquer dúvida vocês perguntam aí A gente vai assistir o filme do chamado ou contra o grito ao zoom Em homenagem a sexta-feira 3 aí Só que só vai conseguir assistir quem tem a conta na Amazon Prime Não precisa nem você subir aqui Só precisa ter a conta da Amazon Prime Porque senão você não vai conseguir ver o Watch together deles Como eu esqueci de atacar eu vou recuar só Espero que o Zeus ataque inciso uma esfera aí velho Outra interceptação Adoro Melhor jeito de limpar exército de rato Só uma resolução e pronto Todo mundo morto E lá vem os trolls encher o saco Lá vem os trolls encher o saco Lá vai os trolls encher o saco do lugar Romper a cor comercial com o Manfred Iiiiiiii Tão abusado Por que vocês odeiam tanto o Manfred Por que vocês odeiam tanto o Manfred velho Deixa eu botar os pontos aqui de level up Tá Vamos salvar aqui agora Tchau 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 Tchau